Fala, galera! Eu sou o professor Caju, e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 143 da prova do Enem 2019 PPL. Estamos seguindo o caderno azul. Galera, a questão 143 é um pouco comprida, tem alguns cálculos para fazer, mas é bem interessante. A gente vai fazer uma revisão bem legal de equação do segundo grau. Então fica comigo até o final e já dá o like aí embaixo, que essa resolução vai ser legal. Vamos lá então. No desenvolvimento de um novo remédio, pesquisadores monitoram a quantidade Q de uma substância circulando na corrente sanguínea de um paciente ao longo do tempo T. Esses pesquisadores controlam o processo observando que Q é uma função quadrática de T. Então aqui a gente já tem informação interessante para a nossa resolução. Olha só, galera, o que é uma função quadrática? A gente lembra lá do colégio, do estudo para o Enem, a gente sabe que a função Y, que é uma função de X, quando ela é uma função quadrática, a gente tem que ela é nesse formato aqui. É uma função do segundo grau, então nós temos os coeficientes A, B e C e o Y é igual a esse carinha aqui. No caso da questão, a gente tem o Q sendo função de T. Então a gente vai escrever a equação, o esqueleto da função do enunciado, como sendo desse jeito aqui. Ao invés de utilizar Y, a gente tem Q. E ao invés de utilizar X, a gente vai usar o T. Porque foi dito que o Q é função de T e não de X. Então fica desse jeito aqui, esse é o esqueleto da função do enunciado. Então olha só, os dados coletados nas duas primeiras horas foram esses aqui. Olha só, no início do experimento, ou seja, no tempo zero, nós tínhamos 1 miligrama dessa substância no corpo. Depois de 1 hora, 4 miligramas. Depois de 2 horas, 6 miligramas. Então essa tabela nos diz que a última coleta foi nesse momento aqui. Eu vou colocar essa informação aqui em cima. A última coleta foi às 2 horas. Vamos continuar lendo. Para decidir se devem interromper o processo evitando riscos ao paciente, os pesquisadores querem saber antecipadamente a quantidade da substância que estará circulando na corrente sanguínea desse paciente após 1 hora do último dado coletado. O último dado coletado foi aqui então. Então, 1 hora depois do último dado vai ser na hora número 3. Então aqui está dizendo que os médicos querem saber qual a quantidade da substância em miligramas na hora 3 do experimento. E a questão pergunta, nas condições expostas, essa quantidade em miligramas será igual a quanto? Então a gente tem que encontrar esse valor aqui da interrogação. Como é que a gente vai achar esse resultado aqui, galera? Olha só. Se nós soubermos essa função aqui, a gente, para utilizar ela, como é que a gente faz? A gente coloca um valor de tempo aqui qualquer, coloca o tempo aqui assim, efetua os cálculos e o resultado desses cálculos vai dar a quantidade da substância no corpo do paciente naquele tempo que a gente colocou aqui. Então o nosso objetivo da questão é encontrar essa função para colocar o 3 no lugar do T e encontrar a resposta. E como é que a gente vai encontrar essa função? A gente tem que saber o valor de A, o valor de B e o valor de C. Para encontrar esses valores, a gente vai utilizar a tabelinha que já foi dada. Porque essa função, ela vale para qualquer horário. Vale para os horários futuros, que é no caso 3, e vale para os horários passados também. O enunciado falou que a quantidade é função do tempo desse jeito aqui. Então utilizando esses três valores dados aqui, a gente vai encontrar os três coeficientes aqui. Olha só, primeiro de tudo, quando o tempo é igual a zero, a gente sabe que a quantidade é igual a 1. Então vamos colocar esses dois valores aqui no nosso esqueleto para ver como é que fica. Colocando T igual a zero e Q igual a 1 vai ficar. 1 é igual a A vezes zero ao quadrado, mais B vezes zero, mais C. Olha que interessante, zero ao quadrado é zero, A vezes zero é zero, B vezes zero é zero. Então sobrou apenas o C aqui e a gente acabou de descobrir o nosso primeiro coeficiente. O valor de C é igual a 1. Então já temos um coeficiente, faltam esses dois aqui. Vamos continuar fazendo as substituições. Agora a gente bota esses valores aqui. T igual a 1 resulta que é igual a 4. Vamos substituir ali e ver o que a gente encontra no nosso esqueleto. Q igual a 4, A vezes T ao quadrado, 1 ao quadrado, mais B vezes 1, mais C. Só que o C a gente já sabe que é 1. Então olha que interessante, 1 ao quadrado é 1, A vezes 1 vai dar A. E aqui a mesma coisa, B vezes 1, opa, aqui é um sinal de mais. B vezes 1 é B, mais 1 é igual a 4. Então vamos arrumar essa equaçãozinha para ficar um pouco mais bonitinha. Eu vou jogar esse mais 1 lá para o outro lado. Vai ficar então 4 menos 1, que é 3. 3 é igual a A mais B. Aqui eu não encontrei o valor de nenhum coeficiente, mas encontrei uma equação que eu vou chamar de equação número 1. Agora eu pego o próximo valor aqui e substituo também. Quando T é igual a 2, a gente tem Q igual a 6. Então vou botar lá, o 6 é igual a A vezes 2 ao quadrado, que é o T, mais B vezes 2, mais o C, que a gente já sabe que é 1. Então 2 ao quadrado é 4, A vezes 4 é 4A. B vezes 2 vai dar 2B. E para ficar mais bonitinha essa nossa equação, eu vou jogar esse mais 1 lá para o outro lado. 6 com menos 1 que vai vir para cá, é mais 1 vira menos 1 lá do outro lado. 6 menos 1 vai dar 5. Então agora eu tenho esse sistema aqui formado pelas duas equações que a gente encontrou. Eu vou escrever ele bonitinho aqui. Existem várias maneiras de a gente resolver esse sistema aqui. Eu vou resolver de azul, eu vou resolver da seguinte maneira. Eu vou pegar o valor de A aqui dessa equação, isolar ele e substituir na equação de baixo. Então isolando o A, a gente pega o B e joga para o outro lado. Vai ficar A igual a 3 menos B. Agora eu pego esse valor e substituo na equação de baixo. Vai ficar 5 é igual a 4 vezes A, que é 3 menos B. Simplesmente peguei aqui no lugar do A, coloquei o valor de A, mais 2B. Agora a gente efetua a propriedade distributiva para eliminar o parênteses. Vai ficar 5 é igual a 4 vezes 3 é 12. 4 vezes menos B é menos 4B, mais 2B aqui. Vamos ver, olha só. Eu pego esse 12 que está somando e passo para o outro lado diminuindo. Vai dar 5 menos 12, que vai dar menos 7. E desse lado, menos 4B mais 2B vai dar menos 2B. Agora eu posso, então, cortar o menos com menos, como se eu multiplicasse por menos um dos dois lados. E encontro, então, o valor de B. O B vai ser igual a 7 dividido por 2. Agora que eu sei o valor de B, eu posso pegar esse valor de B, colocar aqui nessa expressão, coloco aqui e descubro o valor de A. Está ficando apertado aqui, né? Eu vou fazer aqui em cima. Coloquei no lugar de B 7 meios. Então, agora a gente tem que efetuar essa subtração aqui, né? A gente tem um número inteiro, que é a mesma coisa que 3 sobre 1. Então, eu vou efetuar o MMC aqui. O MMC entre 1 e 2 é o próprio 2. Então, 2 dividido por 1 vai dar 2, vezes 3 vai dar 6. Menos 2 dividido por 2 dá 1, vezes 7 dá 7. Então, o A é 6 menos 7, vai dar menos 1 sobre 2. Agora que eu sei o A, o B e o C, eu sei a minha expressão do segundo grau por inteiro. Está ficando apertado aqui, mas a gente vai terminar a questão agora aqui. Então, eu acabei de descobrir que Q é igual a, que é menos 1 meio de T ao quadrado, né? Então, fica assim desse jeito, ó. O A é menos 1 meio, T ao quadrado, mais o B. O B é 7 meios. Então, é 7 vezes T, né? 7 T sobre 2, mais o C, que é 1. Então, se nós quisermos encontrar o valor na terceira hora, é só substituir o T por 3. 3 ao quadrado vai dar 9. Então, é menos 9 sobre 2, mais 7 vezes 3, vai dar 21. Lembrando que a gente está substituindo o T por 3, né? 21 sobre 2, mais 1. Galera, já para facilitar aqui, né? Já que a gente não tem mais espaço, o número 1 eu vou escrever como 2 sobre 2. 2 sobre 2 é 1, né? Porque agora eu tenho todo mundo aqui com o denominador comum e eu já chego na resposta final. Vamos lá, então, ó. Como o denominador é comum, basta eu somar a galera de cima aqui, né? Os numeradores. Então, vai ficar menos 9 com mais 21, vai dar 12. 12 mais 2, vai dar 14. 14 sobre 2 é 7. Então, acabamos de descobrir que na terceira hora a quantidade da substância era 7 miligramas. Gabarito letra bravo. Beleza, galera? Então, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.